cara ele é fortão velho E aí pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo do Capixaba E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês o novo Super Zombie Super Zombie Alien, como vocês podem ver Olha ele ali, vou comprar um binófilos, velho Nossa, velho, tem... Nossa, eu fiquei, ó, tô até doido, cara Peraí, vamos ver ele, vamos ver, vamos ver Eita manhinha Vamos também comprar uma lanterninha Olha que da hora, velho Olha lá Primeiramente quero mandar um salve a todos aí Nossa, eu tô a hora tentando achar ele Olha que da hora Olha que da hora Eu vou apertar um F-12 aqui só para me tirar uma print Pega aí Nossa, tá bugado, velho, vou matar ele Mas vamos pular aqui Vamos vir aqui na caixinha Que da hora, velho Vamos apertar F-12 aqui que eu vou tirar uma print Vamos matar os zumbis Aí, agora dá para a gente tirar uma print decente Olha que da hora, velho Agora vamos matar ele, né Ver o que vai vir Eita manhinha Cara, ele é fortão, velho É, esse cara não morre não, será? Esse aqui não é o Anderson Silva não Esse aqui é o Mr. Carter agora Nossa, são umas 500 balas para matar ele Até que enfim matamos o Super Zombie, né O Alien, conhecido como Alien, né? Acho que poucos aí conheceram Não conhecem ele ainda Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E deixa aquele like aí, rapaziada Ele fica aqui na cidade de Esmeralda Peak, né? Pra cima de Smallville Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like, aquele comentário E não se esqueça de se inscrever no canal Que isso me ajuda muito E valeu, rapaziada!